Andando com a Z1000, quem foi quem viu? Cadê a foto? Cada dia com uma moto Meia meia, um helicóptero Só falar qual é o plano e qual que é o fluxo que eu encosto Humildade eu sobreposto Com certeza é tudo nosso É iPhone, lançamento, modelo seis pendurado A bombeta é das gringas, poucos que tem aliado Gostei, tacarro e moto, nunca foi minha preferência Primeiro queremos paz Mas como sem paciência, o barraco desabando A geladeira vazia, a barriga tá roncando Eu já passei também família Se hoje eu tenho condição, eu fortaleço o bonde Quem é sábido que eu falo Pra ter sempre fez por...